Nos últimos dias, com sol, foi intensa a colheita de soja aqui na região. Estima-se que a produtividade considerada alta possa fechar uma safra com 60% superior à do ano passado aqui na micro região de Pato Branco. Mas não só aqui. Na maior parte do país, a colheita é boa. Já há estimativas que o Brasil deve superar as 150 milhões de toneladas do produto. A colheita acima da média cria outros fatores que explicam a queda no preço. Em 24 dias, os preços caíram de R$ 160 para menos de R$ 140 a saca nesta sexta-feira. De acordo com o Leno Centenário, gerente comercial de commodities da cooperativa Cooper Tradição, a boa colheita, que gera grande oferta num curto espaço de tempo, cria esses fatores que influenciam nos preços, como transporte, prêmio nos portos e a Bolsa de Chicago, que sofre influência do mercado mundial, especialmente dos juros. Um fator que ainda segura o preço é o dólar. A gente tem aí frete que sai de R$ 6 para R$ 12,00 a saca aí na época de safra. Então, esses R$ 6,00 aí, quem paga a conta é o produtor. Então, a gente já tem uma queda de R$ 6,00. O segundo fator é o prêmio, o basis, que nada mais é do que a lei da oferta e da demanda. Então, a janela de colheita no Brasil é muito curta, alto volume entrando de uma vez só, os portos não conseguem absorver, eles acabam derrubando esse prêmio lá, porque a oferta simplesmente é muito grande e a demanda continua a mesma, como qualquer mercado. E Chicago teve um sell-off, principalmente pela alta de juros ao redor do mundo e também o medo de quebra de alguns bancos. Isso faz com que os fundos de investimento saiam do risco e vão, principalmente, para a segurança. Isso tem uma venda grande em Chicago aí e acabou derrubando as bolsas aí nos últimos dias aí e isso traz junto o preço da soja. O único que tem segurado um pouquinho aí para não cair mais é o dólar, que pelo mesmo motivo alta de juros ao redor do mundo, se mantém aí na casa dos R$ 5,30 e segura ainda um pouco o preço das commodities nesse momento no mercado aí.